Este programa é vos trazido por SE Counting Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros A SE Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.secounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores hoje é dia 22 de novembro de 2022 antes de começarmos aqui um aviso legal todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento Comigo tenho Nuno Silva do E-Replay Stéphane Moraes da Índico Capital Partners e Tim Vieira da Brave Generation Academy Meus caros, bem-vindos Olá, tudo bem? Vamos arrancar aqui com o nosso... Obrigado por me deixarem voltar É verdade, Tim Obrigado por me ter de volta Obrigado Bem-vindo, depois da tua digressão mundial É bom ter-te de volta Bom, arrancamos aqui já com os temas da semana Tim, faz as honras da casa Vais-nos falar aqui de um conjunto de Fallen Angels Quem é que trouxeste? Então vou falar um bocadinho sobre as capas da FOB Eu acho que agora em dia ter uma capa da FOB é um bocado um risco Ou pode ser como o Trump que até inventou algumas capas da FOB que ele não estava, mas pôs lá a cara dele Os clubes de golfe dele Não sei se sabem dessa Mas ele tinha algumas capas que não eram verdadeiras E uma pessoa uma vez estava lá no campo dele E começou a olhar e à procura daquela capa E não existia Então, you know, é foda-se, né? Mas um bocadinho, olha Este mês ou esta semana que passou Tivemos a Katie Holmes da Ronos Ela foi agora, apanhou 11 anos Por estar a vender uma coisa que não existia Mas sim, era uma posta child e estudo E se calhar a verdade é que Tinha a hora de suporte e tudo Por também muito greedy investors Então, vamos só dizer, não é só a culpa dela Mas também havia lots of greedy investors Que acreditavam que ela ia fazer billions and billions E todos nós temos aquele FOMO E não querem, you know Fear of Missing Arts Aconteceu Mas há uma... Antes de chegarmos à próxima capa Não nos vamos esquecer que Elizabeth Holmes Na realidade não tinha investidores profissionais Dentro da... Digamos, tendo investido Ela reuniu-se de gente conhecida à volta dela Pessoas reconhecidas na sociedade americana Mas os investidores profissionais da área dela Nunca investiram O que não quer dizer que noutros casos Não tenham cometido esses erros Mas por acaso... Então vamos à próxima capa O Adam Newman O Adam Newman acho que houve um soft bank Que teve um hard lesson Que teve um hard lesson Que viu que afinal You know, we can't live on hope alone E a tech company que é um rigor Mas obviamente que ele não foi um total fraud Ele estava a fazer coisas Só que tinha um ego Que se calhar era maior que o negócio Descontrolar E no fim Ele agora abriu mais outra E entrou naquela coisa sólida Chamada crypto E a fazer um negócio dentro de crypto Não sei exatamente como é que está agora Mas através de ter professional investors Que investiram com ele Agora sim Grandes nomes Mas esse negócio dele novo Que eu ainda não percebi o que é que faz Ainda não lançou Mas creio que a Andreessen Horowitz Que é um dos grandes investidores mundiais Investiu E portanto... É um negócio Mas ele mudou Inicialmente era para ser um negócio Sobre créditos de carbono E agora é um negócio Baseado em imobiliário Mas acho que já levantou Já angariou Angariou umas centenas de milhões Já é unicórnio Já é um unicórnio Fantástico Quem me dera a ter esse gajo como vendedor Mas você sabe Todos eles têm Like amazing stories Vale a pena uma pessoa ir ler Porque é inspiracional Quando a gente vai ver aquele filme Dele O Wrecked We Wrecked É incrível E é verdade Porque todos eles são Grandes vendedores Às vezes demasiado bons vendedores Mas realmente são pessoas com um carisma E com uma capacidade De levar os outros Levar no bom sentido De inspirar Etc Só que infelizmente Às vezes aplicado na coisa errada E para enganar as pessoas We then got Travis Kalanick Que é da UBA Que no fim Se calhar não havia de ter uma das capas Que a gente estava aqui a falar mal Porque no fim Ele He delivered He did UBA Só que Nobody likes an asshole Então se calhar É por isso que às vezes Põe ele E falam dele nisso Por o que ele fez Etc Mas no fim Eu acho que It's a hard one Eu não ponha ele como Someone who did fraud Ou estava a vender Uma coisa que não existia Porque Por acaso até existia E ele até fez um produto Que agora em dia Já nem sei A última vez que apanhou um taxi Não sei O Travis O problema da UBA Foi que Nos Estados Unidos E depois tentou fazer isso na Europa Foi chegar E sem licenças nenhuma De começar a operar E isso causou Muitos problemas E muitos inimigos Nomeadamente os tácticos Obviamente Mas muitos governos E eles depois perceberam Que se calhar Deviam ter entrado De uma forma mais normal Em vez de entrar A partir de tudo Mas não há dúvida Se calhar Se calhar Se calhar Nunca tinham entrado Se entrar De uma forma mais normal Sem dúvida Se calhar Nunca tinham entrado E entraram De uma forma Super E no fim Até entraram De uma maneira Super normal Entraram pelo Macron A fazer lobby Já encontraram Que foi pago dinheiro Etc, etc Talvez A lot of waste To enter a market Muitas delas E uma carinha Que está ali That you would never You would trust him To give him a billion Eu nunca confiaria Naquela carinha E neste caso E neste caso Não serve de justificação O facto de Ao contrário Da Terranos Neste caso Foram N investidores Acreditados Que puseram lá dinheiro Não há a menor dúvida Aqui foi totalmente Ele enganou Toda a gente Totalmente E as pessoas Deiam ter Visto melhor Já vamos falar sobre isso Ok Eu vou deixar Para a gente falar mais Mas o Stéfano Só uma coisa Atenção Não falas muito mal Desse indivíduo Porque ele pôs Dez milhoizinhos Na Anchorage Por isso É verdade É verdade E esses Já cá cantam Ou seja Esses já não vão Vá a dinheiro Já cá cantam Há outras carinhas Que também passaram Pela Forbes Como dissemos Também temos A Isabel dos Santos Uma das caras Mais bonitas Desses todos E ali não foi Let's not say Que foi só vender Porque ela não Não era vender Mas muita gente Aceitou Aceitou o investimento Que ela também vinha E agora Não aceitaram E agora tem Um Interpol Mas ela vendia Ela vendia acesso Não é? Ao mais alto nível Temos essa E depois também Não sei Aqui está a cara Do Forbes Do Ricardo Salgado Ou não? Essa eu nunca Tive na Forbes Não? Então ok Não faz mal Eu sei Estou dando a Forbes Não É bom a gente Estarmos de olhos abertos E ver But It is what it is Eu acho que Muitas dessas pessoas Também Não são só eles Que estão de culpa Mas é todos investidos É todos Que não queria perder A Antoinette E depois eu Estou falando No próximo ponto Numa história Também interessante Ok Good Como é que ela se chama De Angola? Isabel dos Santos Yes Parece um gajo Que eu conheço Estou com amnésia Estou a escrever um livro Sobre as minhas memórias Mas estou com amnésia A Isabel dos Santos Andava pelo Catar Quem anda pelo Catar Também é O Cristiano Ronaldo Que tem sido Notícia A notícia mais forte Das últimas semanas Depois de uma Grande entrevista Que deu No outro dia Num canal Para ver se Rebentava ali A corda Com o Manchester United Stefan O que é que escolheste Aqui o Cristiano Ronaldo? Eu escolhi o Cristiano Porque apesar De ele ter dito Coisas que obviamente São um bocadinho Chocantes Eu acho que Se não for o Ronaldo Que é basicamente Bilionário Não precisa de uma Manchester United Para nada Nem de ninguém Sinceramente Não tem nada a provar A ninguém Como ele já próprio disse Em termos desportivos É um profissional Absolutamente exemplar E não precisa do emprego Se não for ele A pôr o dedo na ferida E a dizer que O rei vai nu Quem é que vai ser? Haverá ali Questões dentro de entrevista Eu também só vi a primeira parte Que a pessoa pode dizer assim Pô não tem um bocadinho Mal gosto no sentido Há coisas Enfim De lavar roupa suja Mas na verdade O que ele disse na entrevista Foi Eu vim para este clube outra vez E nos últimos 12 anos Ninguém investiu no clube Não investiram nas infraestruturas Não investiram Na parte Digamos De nutrição Na parte de instalações E por aí fora E portanto O Manchester United Caiu Por culpa realmente Dos donos Do Manchester United Que não perderam mais Um centavo no clube E portanto Ele simplesmente Como Sou Já de muita experiência De mais de 20 anos Carreira Oficial Está a dizer Olha assim Assim não dá Não é? Não só me trataram mal E ele obviamente É uma super estrela Mercia mais respeito E portanto Ele tem A hipótese E tem o direito De ter ego Por tudo o que fez E por quem é Como ele está a dizer Uma coisa muito simples Olha este clube é mal gerido Portanto não admira Que o clube não vá A lado nenhum E que não tenha resultados Nenhum de esportivos Se não for ele a dizer Quem é que vai dizer Eu se fosse adepto Do Manchester United Por acaso até estou Desde pequenino Porque tinha as mesmas cores Do Benfica E portanto Recebi um equipamento Quando era pequenino E tornei-me adepto Do Manchester United Mas se fosse um dos adeptos Fervorosos que vive lá Agradecia-lhe E começava a questionar O que é que passa Num dos grandes clubes do mundo Que realmente está Pelas horas da amargura Há muito tempo E a resposta foi dada Pelo Ronaldo Portanto Eu acho que é inequívoco Que nós temos que apoiar O Ronaldo Por toda a história Que ele tem E respeitar Uma pessoa que diz A verdade Basicamente Pronto A verdade é inconveniente Mas eu acho que o Ronaldo Está de parabéns E se não for ele a dizer Quem é que vai dizer aquilo? Os outros que precisam Dos empregos E que não querem Comprar ninguém É assim Oh Stefan Desculpa-me Estar a interromper Mas em dezembro de 2001 O Zlatan Ibrahimovic Já tinha falado sobre isso Em dezembro de 2001 Desculpa Desculpa Em dezembro de 2021 Peço desculpa Em dezembro de 2021 O Zlatan Ibrahimovic Já tinha dito o seguinte Ele já tem o próprio sumo Ele até fez esta referência Com o próprio sumo Que consumia Lá no No minibar Do hotel E não sei o que Ele tinha que pagar E ele já na altura Falava que até As próprias instalações Do Manchester Não era de um clube De topo Ou seja Isto até foi Pré-Ronaldo Ou seja Será que a culpa É só do Ronaldo? Temos o Zlatan A dizer a mesma coisa Com grande ego Exatamente E com postura Para dizer isto Porque não é Com 20 anos Vai dizer isto O sujeito A cacepar A carreira Deu Agora Estes já são Colossos Tem que dizer Tem que dizer As verdades E claro Eles vão-lhe arrancar Os pósteres Mas ele No fim No fim Eu acho que vão-lhe agradecer Os adeptos E a massa associativa E o clube Vão acabar por lhe agradecer Porque ele disse a verdade Ele agora pode sair Mais ou menos Pela porta pequena Provavelmente Vai entender um bocadinho Mas sai É o que ele quer Mas sai Na verdade sai Que é o que ele quer E na verdade O processo foi muito mal conduzido Por parte do Manchester United Porque ele Depois da época que faz O ano passado Em que ele É claramente o melhor jogador da equipa Mas a equipa não atinge os objetivos Ele não tem muito mais anos pela frente Ele tinha que ter saído no verão O clube não o deixou sair Vai buscar um treinador Que não conta com ele E que é legítimo O treinador Que é uma equipa Que pressiona o alto E acha que o Ronaldo Não se enquadra E não se enquadra O Ronaldo é um asset Para eles o Ronaldo Não é um ser humano Não é uma estrela do mundo O futebol é um asset Que traz publicidade Traz muito dinheiro Ao Manchester E eles estão se cagando Para o Ronaldo Mas é isso que eu estou a querer Enunciar Que é Voltamos ao tema Que o Stefan estava a dizer O clube é gerido Como uma cash cow E uma máquina De fazer marketing Mas como Investimento não há É mesmo só Estirar de lá o máximo É possível Portanto não o deixaram sair Ele tinha oportunidade De sair Teve propostas Não o deixaram sair Quiseram ficar com ele Depois o treinador Embirra porque não quer o gajo lá Depois tanto diz Que não o mete a jogar Para o proteger Porque tem muito respeito com ele Depois como a seguir Tentam meter a 3 minutos Do final de um jogo Um gajo tem 5 bolas de ouro Não entra a 3 minutos Do final do jogo Mete-se outro gajo qualquer Não vais pôr aquilo Quer dizer Geriram isto muito mal Ele aproveitou este momento Para rebentar a corda E fê-lo bem Pronto E agora ficam Todos fragilizados Eu concordo 100% Eu acho que Para o Ronaldo Alguém pode falar É ele Eu só comecei a olhar Através A ver futebol espanhol Porque ele estava lá Futebol italiano Porque ele estava lá Até eu não gostava Nada do Man United Porque eu sou de Tottenham Mas comecei a ter que Crer que o Man United Ganhá-se 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 Era estranho Mas era o que acontecia E até se Eles iam ganhar O Spurs Mas se o Ronaldo Tinha posto um golo Ele sentia ok It's weird Mas Alguém teve que falar Falou Agora Eu gostava mesmo Que nessa Copa do Mundo Se ele jogasse Era bem fixe Então golo Dois Três Quatro Ou oito Não faz mal Porque Ele é amazing It is amazing E ele está com gana Ele está com gana Ele quando está ferido Ele joga mais Ele quando está com raiva E ele está agora Ele está A ser aquela cara Que À frente Não é Então A pôr ele lá E ele está A levar a pressão Toda da equipa Só isso vale muito Só isso já vale muito É isso mesmo Nunca perdeu A Saudi Arabia Então para mim É maior que o Messi Então não sei É verdade A Argentina perdeu hoje Um dois Contra a Arábia Saudita Nuno Ô João Deixa-me só dar aqui Nota Já agora Antes de ir ao catar Só dar aqui Nota do seguinte Que ontem Pela primeira vez O Ronaldo é a primeira pessoa No mundo inteiro Eu vou repetir Aquele lindo indivíduo Que querem pôr a três minutos Para entrar no fim do jogo É só a primeira pessoa No mundo inteiro A ter 500 milhões De seguidores no Instagram Cozinha pouca Só queria dar nota Ontem Atingiu mais essa meta Mas pronto Maybe Maybe Bom Vamos lá Ô Nuno Catar Como é que é? Vamos nos catar ou não? Vale a pena ir ao catar ou não? Tu mandavas lá o presidente Não mandavas? Como é que é? Eu tenho uma opinião E quando se toca nestes assuntos Tem que se ter muito cuidado Porque não quero que as pessoas Me interpretem mal Ele pode ir com a TAP Não é? Pode ir para ir A ir rendindo a TAP Senão é um escano Exato Olha, por acaso não Sabem que eles agora foram Foram para o Catar Num avião fretado Que não era da TAP Era um avião fretado Que não era da TAP Enfim Mas isto são outros 500 Relativamente ao Catar A minha opinião é muito simples Se queriam efetivamente Boicotar O Mundial Realizado num país Que não respeita os direitos Das pessoas Entre outras coisas Simplesmente As seleções Dos países ocidentais Que estão nessa postura Não iam ao Mundial Concertavam todos A sua convicção E simplesmente Não iam ao Mundial do Catar Isso sim Era uma mensagem Muito forte para o mundo E para todos os países Não é agora Todos terem aceito Todos estão lá Contentes A assistir aos jogos E agora não Agora o presidente não vai Eles querem lá saber Eles nem sabem Quem é o Marcel Eles querem lá saber Se o Marcel Ou o António Costa Vão ver Não interessa Acho que a hipocrisia Mais uma vez Daqui de uma facção Que nós temos em Portugal E de algumas pessoas Que se deixam ir Em conversa da ladinha Acho muito bem Já que Portugal aceitou Participar nesta Copa do Mundo Acho muito bem Que vá lá ao Catar A ajudar a nossa equipa E os nossos jogadores Saberem Que está lá o mais alto Representante da nação De outra forma Acho que não faz sentido nenhum Estar a boicotar Uma ida Da principal entidade Representante portuguesa Com base em Em ações populistas Não sei Esta é a minha opinião Acerca do tema Não sei o que vocês acham Acerca disso Ora e sobre a cerveja Eu concordo E sobre a cerveja Tens alguma opinião? É pá Sabes que da cerveja Da cerveja é assim Ter um dia Uma cerveja Lá está Mas também quem vai Para o Catar Tem que estar preparado Eu acho que as pessoas Também é assim Se no país deles É proibido De cerveja ou álcool Há que respeitar isso Eu acho que não é Tanto por aí O que é mais estranho É terem decidido isso Agora em cima da hora Imagino que Dê alguma confusão Com patrocinadores Se é que há algum Patrocinador Dessa natureza Agora realmente Aqui esta questão Do Catar É lamentável Que haja imensos Eventos desportivos Do mais alto nível Ainda em 2018 Foi na Rússia E na Rússia Em 2018 Já tinham invadido A Ucrânia Tinham invadido A Crimeia E portanto Começou nos Jogos Olímpicos Em 1936 Com os nazis Os Jogos O Campeonato do Mundo Na Argentina Em 78 Enfim Há uma série de jogos E de eventos desportivos Que já não deviam ter acontecido E este foi mais um exemplo De que não devia ter acontecido Agora Já está Já está E realmente Estar a impedir O Presidente da República Por uma espécie De moralismo De última hora De ir ao jogo Enfim O mundo não é perfeito Não é? E toda a gente concorda Que é lamentável O que aconteceu no Catar E até provavelmente A forma como eles ganharam Não sei se já foi provado Com a corrupção ou não Mas é mais provável É ter havido Obviamente Agora já está Já está E temos que andar para a frente Não é bem aquela coisa Do ah ok Põe-se os direitos humanos Para o lado Não Não põe-se os direitos humanos Para o lado Obviamente Mas há espaços Onde se faz isso E há tempos Em que se faz isso Agora Nessa altura Estar a dizer Olha O senhor não pode ir ao Catar Como Presidente da República Acho que é desnecessário Infelizmente Não é perfeito Mas esse statement Como dizia o Nuno Não Era para consumo interno Porque os cataristas Não estão nada preocupados Se o Presidente vai ou não vai Claro Mas olha Felizmente Eu fico contente Porque para o ano O Marcelo E o O Primeiro-Ministro Podem ir à França Ver Portugal Na Copa do Mundo E não vai haver Prolémicas Então vamos estar lá Com o Rugby Então estou à espera De ver eles lá E tem uma população enorme De portugueses Lá na França Então faz todo o sentido Eles irem lá Mostrarem o suporte Pelos nossos lobos Que também ganham muito Suporte financeiro Aqui para Coitados Têm que pagar as viagens Jogarem aquela modalidade Mas eu fico muito contente Que eles chegaram lá E eu também vou dizer Não vai ser o Marcelino Ou não Para o Catar Mas sim Se calhar para a equipa E é o que é Para a equipa Do futebol Mas vamos lá ver Mas é o que vocês disseram Não havia ter acontecido Ou se calhar havia ter vindo Um balanê que dizia Olha vou ter outra Copa do Mundo Vai ser feita aqui Nesses estádios Nesse país E está aqui 100 milhões Para quem ganhar E se calhar havia Uma maneira nova De haver um break E havia um break Away Se calhar De uma maneira De partir um bocadinho O poder da FIFA E da corruption E de tudo isso E aí podia ter sido Super interessante Eu estava à espera De um desses balanês vir Mas o meu amigo E amigo do Nuno ali O Elon Musk estava Não Não podia Coitado Esse tem outros Tem outros desafios Para na frente Mas esta decisão Do Qatar Foi tomada há muitos anos 2010 2010 Pois Eu hei de falar no fim Um bocadinho sobre isso Porque é o que é O meu Coisa de cultura Há muitos anos já Queria tomar Bom Vamos saltar então Aqui Já sabem Querem ir ao Qatar Vão Vão com cuidado Se encontrarem lá O nosso querido presidente Deem-lhe um abraço Tirem-me selfie Que ele vai lá estar Amanhã Não é No dia No jogo de inauguração Que é amanhã Tinta-feira Compre-lhe uma cerveja Tinta-feira Sim hoje é terça Bebam uma cervejinha Antes do jogo Bom Vamos saltar aqui Para então Para as startups Inovações E vamos começar aqui Com o escândalo Da FTX Estefano de Moraes Põe-nos lá ao corrente O que é que O que é que aconteceu Sim Eu hoje escolhi Não falar de um exemplo Positivo Mas de um exemplo Negativo Porque isto tem estado Muito nas notícias Ou seja Esta empresa FTX Era uma bolsa Onde as pessoas Compravam e vendiam Ativos digitais Portanto criptomoedas E tokens E todos esses ativos Derivados Do cripto Acontece que O senhor Estava à frente E o criador Criou ao lado A sua própria empresa Digamos E emprestou O dinheiro Dos clientes Da bolsa Para a sua empresa Poder fazer Digamos Investimentos Ainda mais arriscados E basicamente Perder o dinheiro E quando as pessoas Quando houve A denúncia Digamos Que havia problemas E conflitos de interesse E problemas de liquidez Toda a gente Foi tentar tirar o dinheiro Digamos Da empresa Da bolsa E portanto A bolsa Desapareceu Uma corrida À liquidez E desapareceu E uma empresa Que valia Teoricamente 36 bilhões Portanto Era um Unicórnio E vezes 36 Passou a valer zero No espaço No espaço De algumas horas E isto aqui Tem várias implicações Número um Fraudes São fraudes E portanto Houve aqui Claramente Uma fraude E uma quebra De regras E de leis Que será julgada De uma forma Célera Seguramente Pela justiça americana Porque se eles têm Portugal O tipo Metiam-lhe uma pulseira Eletrónica E a Lívia Para Cascais Mas como é nos Estados Unidos Eu estou convencido Que ele vai parar A cadeia Muito rapidamente Isso é bom E vai ser mais rápido Ainda do que a Elizabeth Holmes Porque há muita gente Que perdeu dinheiro Mesmo muita gente E depois O segundo É que isto só mostra Não só E gente grande É que se fossem só Pequeninos A perder dinheiro Era coisa que não passava Mas não É de tubarões Aliás o fundo de pensões O fundo de pensões Dos professores De ontário Isto é um bocadinho A questão também Do Enfim Da manada Não é? Portanto vai um à frente E depois os outros Vão todos atrás E houve nomes Fernandes de investimento Digamos nossos colegas Bastante maiores do que nós Que investiram forte e feio E perderam tudo E foram atrás Daquela personalidade Meio excêntrica Meio genial Do SBF Como ele era conhecido E é engraçado Há um post Um podcast Em que um dos investidores Que leio Creio que Da Kleiner Perkins Descreve como Quando eles estavam A pensar em investir E disseram A equipa Digamos Do Sam Bank and Frye Olha Você tem que ter Um conselho de administração Tem que ter contas Ordenadas E tal E a resposta do outro lado Foi Ele sabe que não investiram E ainda bem Mas isso dá para ver Essencialmente O descontrol total E o ego Fora de controle De muitas das pessoas Ligadas ao movimento Cripto Que é totalmente Contraproducente E que só danifica De uma forma óbvia A imagem E o potencial Da tecnologia Porque Quando se diz Isto é o fim do cripto Não é o fim do cripto Está cá para ficar E é mais um episódio Mas realmente Não ajuda Que tenha havido Durante esta última década E eu lembro-me também Do fenómeno dos ICOs Em que se venderam White paper E que se fez Levantamento de capital De dezenas de milhões Coisas totalmente inúteis Que ou eram esquemas Totalmente fraudulentos Ou eram simplesmente Coisas inúteis Que o dinheiro Praticamente desapareceu E sempre com base Numa superioridade moral Das pessoas Que são Digamos Os verdadeiros Believers Os hodlers Daqueles que nunca vendem O cripto E que acham que O mundo descentralizado É moralmente superior Ao mundo descentralizado Quando depois na prática É centralizado na mesma Portanto Isto não é Tratar o cripto Como uma religião Não é uma boa ideia E o que acontece É que isto danifica imenso A credulidade De uma tecnologia Que é muito importante E que vai realmente Mudar o mundo Não só na dimensão financeira Mas na dimensão De todos os sistemas De informação E como nós nos organizamos Em termos de dados E de controle De transações No mundo inteiro E só mostro Uma última coisa Que é É fundamental Que haja mais Regulamentação Rapidamente Para que estes ativos Sejam regulados Tal como outros Quaisquer ativos financeiros Nas bolsas Digamos normais Onde também há fraudes Também há problemas Também há aldrabões E também há casos de sucesso A diferença é que neste caso Não havia Não há regulação nenhuma E portanto É muito mais fácil Porque aconteçam este tipo De fraudes E de cambalaços E de problemas Agora É uma surpresa Não é surpresa nenhuma Como esta Ainda vai haver muitas Enquanto Enquanto não se fizer ordem E digamos As autoridades E os reguladores E os governos E os estados E os países Não decidam Como regular Regular não é matar É meter ordem No mercado É dizer Olha as regras do jogo São estas E podes fazer isto Mas não podes fazer aquilo Para a defesa dos teus investidores Neste caso não havia E foi uma queda abrupta Talvez a maior queda de sempre De um empreendedor Que legalmente achava que era Deus E afinal Não é nada E é um aldrabão Como os outros E vai passar uns aninhos Na prisão de certeza Só para clarificar aqui Uma questão A FTX Eles tinham a FTX E a FTX Estados Unidos A FTX Estados Unidos Era regulada E cumpria todos os parâmetros Agora A FTX E a Alameda Research Tinham sede nas BAMAS E como tal Não estavam Ao abrigo Da jurisdição Dos Estados Unidos E foi onde Aconteceu esta atrapalhada toda E eles não tinham Qualquer tipo de controle Mas mesmo A regulação americana Não é suficiente Ou seja Tem que haver muito mais Regulação Igual Ao que acontece Nos mercados financeiros Normais Porque se isto fosse Um banco normal Digamos Uma corretora normal Mesmo que tivesse Uma subsidiária Nas Bahamas Tinha tido muito mais Tinha tido muito mais Havia muito mais Intervenção De auditores E de Controle Digamos De vários mecanismos De controle Que existem Não impedem Que existam Fraudes Obviamente De vez em quando Existem Madoff Existem muitas coisas Que acontecem E há gente Muito aldrabona No mundo inteiro Mas ao menos Existe alguma coisa E o problema É que neste momento Em cripto Há muito pouca regulação E uma das nossas Empresas Anchorage O CEO de Mónica Está sempre na televisão Nos Estados Unidos Dizer por favor Regulem mais O mercado Porque isso Acrediliza Digamos O mercado E o transforma Em algo Normal Onde as pessoas Podem ganhar e perder Com cuidado Mas não serem Totalmente enganadas Como neste caso Muito bem Como reventar 35 bilhões Em menos de uma semana Foi a rúbrica Do SAM SBF E vamos saltar Para o Nuno Nuno Startup da Suíça O que é que nos traz Esta semana? Olha Esta semana Trago-vos Uma startup Suíça Como dizeste E bem Chama-se Morand Esta startup A particularidade Dela É que eles inventaram Uma bateria Que permite Conjugar Ultracondensadores Em conjunto Com uma bateria Química Que permite Que tu consigas Carregar uma bateria Até os 80% Em 72 segundos Bem Se isto For mesmo assim Isto vai Acaba por revolucionar De uma forma Gigantesca A mobilidade elétrica Seja ela Através de bicicletas Carros Aviões Ou outra forma Qualquer Esta startup Está mesmo No princípio E atualmente Só para ter uma ideia Eles são compostos Apenas por 6 elementos E eles estão A procura de investidores Por isso Quem esteja a ouvir Que lhes interessa Esta área Das baterias Das baterias E da energia elétrica Pode ser interessante Marcar uma reunião Com eles E ver o que Há a acontecer Basicamente Este sistema Também permite Fazer uma coisa Muito interessante É que nas baterias Normalmente Existe um número Limitado de ciclos Carregamento e descarga E normalmente Esses ciclos Andam entre Mil até 3 mil ciclos Nas baterias Atuais E o que eles Prometem aqui É que conseguem Fazer Realizar até 70 mil ciclos De carga e descarga Bem, se isto for verdade Isto vai ser Vai ser uma Startup Bilionária Agora vamos ver Se isto é verdade ou não Tem que se invalidar Acho que é interessante As pessoas porem os olhos nisto Se isto efetivamente For verdade Pode revolucionar Efetivamente Toda a mobilidade elétrica Obviamente que as grandes As grandes marcas Também E eu sei que o Elon Musk E a Tesla Também compraram uma empresa Que é a Maxwell O ano passado Que é exatamente Para fazer esta tecnologia Híbrida Isto porquê? Porque o carregamento De um condensador É extremamente mais rápido Que o carregamento De uma bateria química E utilizando estas Ou seja, o futuro Utilizando estas baterias Híbridas Com condensadores E com baterias químicas Vai resolver o problema Que é o que eu tenho Atualmente, por exemplo Ter que esperar 20 minutos Para o meu carro carregar Até aos 80% E assim desta forma Eu em poucos minutos Em 2, 3 minutos Consigo ter o carro Carregado Pronto, queria chamar aqui Esta tecnologia Ou seja, é quase igual A ir uma bomba É quase igual a ir uma bomba De gasolina Para o gasolina É a mesma coisa Estás ali 2 ou 3 minutos E consegues carregar 80% do carro E vais-te embora Exatamente E para além disso Também permite Uma maior durabilidade Ou seja, eles conseguem Não só entregar Essa rapidez de carregamento Que é uma das dores Que nós temos atualmente Como também consegue Somente aqui O número de ciclos Em 15 vezes Significa que a bateria Vai durar mais tempo Logo, a necessidade De ter que trocar de bateria Vai ser menor E logo, a manutenção Também vai ser menor Para além disso Só deixar nota aqui Que eles também Uma das vantagens Que eles aqui anunciam É utilizarem menos matérias Primas críticas Como por exemplo Lítio ou cobalto Fala-se muito Na exploração dessas terras Raras, etc E eles aqui Querem utilizar Quantidades muito pequenas Dessas matérias E utilizarem mais À base de grafeno Carbono e alumínio Que são realmente Comodities que são mais Mais abundantes Mais comuns Boa Olha, excelente inovação Tim Vieira Nicola Corporation O que é que nos trazes? Então Eu vou continuar a falar De tudo o que corre mal Ok Basicamente Isso começou Porque eu estava a pensar Onde é que estão Todas as pessoas Que trabalham Às vezes não conseguem Encontrar pessoas Para trabalhar There's a talent shortage Nos Estados Unidos Vai só McDonald's Estão a dar 5 mil euros Signing bonus Tudo Não há pessoas E eu comecei a pensar Como é que não há pessoas? E depois eu Eu estava a ver Todos esses schemes E obviously Não, no Bitcoin Não estou a dizer Que é um scheme Mas estou a dizer Todos esses cryptos E tudo onde as pessoas Estavam a fazer dinheiro Que agora está a cair Então se calhar Vai haver pessoas A terem que trabalhar Agora tem que voltar a trabalhar Nicola é mais É mais um desses Feito por um gajo Chamado Trevor Milton Quem quiser ver esta história É espetacular É mesmo Ele ia ser o Nick Elon Musk De caminhões grandes De fazer deliveries E estava a fazer caminhões E biva trucks E etc A GM assinou com ele Partnerships Nunca fez um carro Que funcionasse Ok Porque vou explicar O que ele fez Que foi incrível Fez um caminhão Que basicamente Ele levou Para uma montanha E deixou ele vir A correr por baixo Pela montanha abaixo E filmou E toda a gente Pensou É espetacular Não faz barulho É hydrogen É isto e aquilo E foi um gajo Que encontrou Porque viu o gradient E viu que era um gradient De 3% Que ia dar uma velocidade De 40 milhas por hora Ou o que era Mas amazing E ele conseguiu fazer funding Ficou a valer mais Que a Ford Que já fez milhões de carros Só do Model T E fez um milhão Mas fez milhões e milhões E ele ficou a valer mais E obviamente Que agora também está à espera Em janeiro Ver se também vai Para a cela Ao lado da Katie Holmes Ou não Mas Ou do SBX Ou FB Mas ele não conseguiu Entregar nenhum caminhão? Nada Não entregou nada It's all gone Então o que é que ele fez ao dinheiro? It's like You know Going up somewhere Up in smoke Foi ao catar Ok E depois outra rápida também Que foi super interessante Já que eu andava a fazer Um bocadinho de research Foi outro Que é O Sneaker King Ok Que era outra maneira Que estávamos a fazer dinheiro Que era comprar sapatilhas E Limited Edition E depois vender por mais E havia muita gente A fazer muito dinheiro com isso E havia Uma empresa chamada ZA Kicks Ok E essa ZA Kicks Era uma empresa Que ele começou a encontrar Essas Limited Editions Punha lá Tu compravas E depois ficavas À espera de receber Como sabias Que ia valer mais Quando vendeste Também não estavas Com muita pressa De receber O mal é que Desapareceu 200 milhões De dólares E que nunca Receberam sapatilhas Nem dinheiro E ele era incrível Porque ele dizia lá Se tu falares No meu social media Desaparece já a ordem E já não podes Não vamos entregar E nem recebes o dinheiro Recebes outro voucher Então Todos que tinham lá Não falavam no mídia Tudo parecia Que estava a correr bem Mais que 20 mil Compradores Que compravam Para revender E perderam 200 milhões É só artistas Mas foi muito interessante Ver Hoje foi um bocado escuro Os meus companhias E pessoas Mas é o que é É um alerta À navegação Para terem cuidado Quando me investem Isto está cheio De gente Artistas Muito bem Saltamos para a última Temática Do nosso programa A parte de Cultural Nuno Que livro é que nos traz Neste episódio? Estamos a chegar ao Natal E então eu quero Vos apresentar Um dos livros Mais vendidos Na Amazon Brasil Que é de um português Não sei se vocês conhecem É Nuno N. Silva Fora de Ser E torna-te Fora de Ser Sem vergonha Que é o Tim Vieira E então pode ser Uma excelente Prenda de Natal Porquê? Porque Quando fiz este livro Não fiz por uma questão De ganhar dinheiro Nem nada Até porque Quando se queres ganhar dinheiro Não é através do livro Que vais fazer Mas quis deixar um legado Sou pai Entretanto Queria deixar um legado A minha função Eu não sou escritor Mas achei que devia Deixar um legado E escrevi-o fora de série Com todo o coração Suor e lágrimas Para que as pessoas Depois que o comprassem Conseguissem pelo menos Ter a minha visão Do que é que é ser Um fora de série E que estratégias É que eu adotei Para que efetivamente Pudesse mudar a minha vida E ter uma vida Que eu acho que Acaba por ser interessante Na minha perspectiva Nem toda a gente Pode concordar Obviamente Nem toda a gente Segar-te ter a mesma ideia Que eu Mas pode ser interessante Perceber qual é que é A minha perspectiva De ser um fora de série Estratégias Tenho estas técnicas Concretas Acerca de como é Que conseguir fazer Algumas coisas E começo basicamente Com uma parte Que é a parte pessoal Como é que tu podes Tornar um fora de série A nível pessoal Porque antes de seres Um bom fora de série A nível profissional Seja em qualquer área Que for Eu acho que tens de ser Boa pessoa Tens de ser boa vibe Tens de tratar de ti primeiro Para depois Quando cresceres E quando ganhares dinheiro É para seres melhor Porque o dinheiro É um amplificador Se tu fores uma merda Ele vai te tornar pior Se tu fores um gajo Um gajo porreiro Ele vai te tornar melhor Deixa aqui essa questão É um bocadinho É um bocadinho Não vou falar muito mais Porque teria a ser É um bocado suspeita Mas já sabem Estratégias 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 Podem comprar aí No site Nunamsilva.com Por isso Se tiverem curiosidade Em ler aqui a minha perspectiva Do que é que é ser um fora de série E vão lá E cumprem o vosso livro E na Amazon também? Também se pode comprar na Amazon? Não Podes comprar na Amazon O livro está vendendo em todo o mundo Também está em algumas livrarias É engraçado Que eu nunca pensei em vender no Japão Vender Na Inglaterra Estados Unidos Mas no Brasil Realmente foi um fenómeno E vendemos milhares de livros no Brasil Mas em português sempre Ou está traduzido Em outras línguas? No Brasil Ele não está totalmente Em português do Brasil Mas tem algumas adaptações Para que fosse melhor entendível Pelo brasileiro Pelo português do Brasil Fantástico Muito bom Timo Vieira Outra vez de futebol Já vi o documentário Espetacular Partilha connosco Tevano Precisa desse livro Aí atrás de ti Tira já essas enciclopédias Que isso já passou Eu tive um fora de série Então Para continuar Em scandals E fraud E tudo isso Do início ao fim Vi o FIFA Documentary No Netflix E é chocante É mesmo chocante E é sério Querer menos em futebol E ser menos maluco por futebol Porque É realmente chique E é por isso que É um esporte tão lindo Com pessoas incríveis a jogar Tantos talentos e tudo Mas temos líderes do topo Que são chocante E que Fico contente Que estão a desaparecer Mas depois de ouvir A palestra do E de Saltino Do novo presidente Do Como é que é O senhor Careca O Gianni Infantino 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 Também vou dizer Que Assim que agora Nada dictata A vir Então preparam Para mais Scandals FIFA 2.0 Porque It's impossible Quando houve pessoas A falarem que a gente Tem que pedir desculpa Para os próximos 3 mil anos E que a culpa É toda nossa E que isto E que aquilo Mas olha O que gostava É que ele ficasse O resto da vida De ele a viver lá No Qatar A usar A roupa que ele queria Com cheio de cores E rainbows E a viver o que queria E whatever Mas Unbelievable Então Acho que não é Ainda não é o fim da FIFA E dos scandals da FIFA Mas Mas é brutal É brutal Não é tipo Eu vi Eu vi o documentário E Eu não tinha noção Obviamente era muito miúdo Mas agora vendo o documentário A gente não tinha noção De quão Primária Tão básica Era a organização da FIFA Tipo em 82 86 Era uma coisa Completamente amadora O João Avalanche Quando pega naquilo Iniciar ali um processo Suave de corrupção Através de Kickbacks Da parte do Martin Mas é aí que a gente Se apercebe O quão O quão amadora Era a estrutura Era uma coisa Era uma coisa enorme E depois transformou-se Naquilo que é Mas o nível de corrupção E não parece ter melhorado Sinceramente O jogo é do mundo Mas o lucro é só de alguns É de alguns É impossível Mas não é bem isso Ainda devem de fazer Um documentário Depois específico Só sobre o Qatar Porque foi claramente A maior vergonha De corrupção Mas vimos o que a França fez O Sarkozy Vendeu aviões de guerra Vendeu palácios Vendeu equipa de futebol O PSG Tudo por dar um voto Do coitadinho do Platini Que também não podia dizer que não Também foi apanhado Também foi entalado Muito bem Stefano Moraes Para terminar Olha Trago-vos um livro Super interessante Eu já tive a oportunidade De viver em muitos países E realmente A pessoa Quando trabalha com pessoas De outros países Apercebe-se De alguns desencontros E de algumas Diferentes percepções De como é que as coisas Acontecem E como é que as pessoas Comunicam Há um livro Que eu li recentemente Que é o The Culture Map De uma professora Americana No INSEAD Em França E que fala Muito para lá Dos clichés Nós dizemos Ah os ingleses são assim Os americanos são sados Os chineses são cozidos Tem muito a ver Com uma série De dimensões culturais Que ajudam A que quando A pessoa percebe Da forma como Aquilo está Explicado no livro As dimensões De comunicação De alto contexto Baixo contexto Tipos de liderança Tipos de processo De decisão A forma como Se dá feedback Digamos numa avaliação De performance E muitas outras dimensões A forma genérica Como os países Se posicionam nessas escalas Digamos uns mais No extremos Outros mais No meio Ajuda a desfazer Vários equipos Que naturalmente Ocorrem Quando nós Trabalhamos com pessoas De todo o mundo Uma das coisas Muito interessantes E talvez o ponto central Do livro Tem a ver Com comunicação De alto contexto Ou baixo contexto Por exemplo Os Estados Unidos É considerado Um país Com uma comunicação De baixo contexto O que é que isso significa Como é um país Que tem pessoas De todo o mundo Que tem que rapidamente Fazer as coisas Acontecer As instruções Nos Estados Unidos São muito claras As checklists Portanto por isso É que os Estados Unidos A tudo Faça A, B, C, D e tal E cumpre com os seus objetivos Versos um país Como Não sei A China Ou o Japão Em que Ou a Índia Como eles dizem Que são comunicações De alto contexto Em que há muitos Há muitas coisas Que se subentendem E há uma expressão Engraçada Que era Tem que saber ler o ar Penso que é uma expressão Japonesa ou algo do género Em que portanto O que as pessoas dizem E o que realmente Querem dizer Não é tão explícito E se a pessoa Não tem o contexto Todo cultural E local Não percebe nada E isso gera Imensos Imensos equívocos E depois Portugal Situa-se ali No grupo dos países Latinos Da Europa Que está mais ou menos A meio da escala Entre o muito contexto E pouco contexto Mas é super interessante É um livro Para quem trabalha Com estrangeiros E agora Há tantos estrangeiros Em Portugal Que eu acho Que toda a gente De alguma maneira Contacta com muitos estrangeiros É um livro muito interessante Porque muitas das coisas Que nós não percebemos Ou eles não nos percebem A nós Estão ali explicadas De uma forma sistemática Até coisas como Por exemplo Estar a horas Ou não estar a horas O que é que é estar a horas Na Suíça O que é que é estar a horas No Brasil E o que é que é estar a horas Em Inglaterra Ou em Portugal São exceções muito diferentes E isso pode significar Estar mesmo a horas Ou chegar a uma hora atrasada E isso é estar a horas Em diferentes países Portanto Recomendo vivamente Porque é Dá um contexto ótimo Para quem realmente Quer compreender Como trabalhar Em muitas culturas Ao mesmo tempo Muito bem Fica aqui mais uma sugestão Cultural Dos nossos intervenientes Eu queria aproveitar Para finalizar Para dar aqui os parabéns A vocês O time A Brave Generation Está imparável Tu andas pelo mundo inteiro Tem sido fantástico Acompanhar este sucesso De implementação Nuna e o Replay Continua também Non-stop Pelo Médio Oriente Também O que é bom Estás no Catar Tens no Catar ou não? Ainda não Ainda não Ainda não Mas está Mas já temos Já estamos A conversar Para fazer lá Umas coisas engraçadas Não só no Catar Como também na Arábia Saudita E em Elmã Muito bem E por último Parabéns ao Stefan Também A Índico Levantou mais um fundo De 25 milhões Portanto Se estão a precisar De cheques Batam à porta Da Índico Mandem mails Liguem para o Stefan Façam stalking No LinkedIn Que eles estão Cheios de dinheiro Para apoiar projetos novos Também é importante E pronto Concluímos mais um episódio Da série Fundadores Podcast do Ceno Azul Com Nuno Silva Stefano Moraes E Tim Vieira Espero que tenham gostado E já sabem Esmaguem o botão gosto Partilhem com os vossos amigos E subscrevam o podcast Até ao próximo episódio Fiquem bem Podcast do Ceno Azul Será alguma fonte De rendimento Esta questão das criptomoedas É muito grave Todos a ganhar um bocadinho mais Se a ver